E olha só, gente, a Prefeitura de Três Lagoas vai disponibilizar o transporte urbano de graça, tá? Neste domingo de eleição. Eu conversei com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, que fala sobre esse transporte público. É isso, Ana. Vários municípios do Brasil, todas as capitais estão adotando essa medida. O TSE operacionalizou isso, como deve ser feito. Nós conversamos com a assessoria jurídica do município, ele conversou com a justiça eleitoral aqui. E agora eu conversei com o prefeito e nós acertamos isso. Então o Três Lagoas vai ter transporte gratuito para os eleitores, para a população em geral, no dia da eleição. Qual que vai ser o horário? Das 7 às 17, de hora em hora. E os mesmos pontos de todos os dias ou não? Sim, os mesmos pontos, os mesmos trajetos que ocorrem todos os dias vai funcionar. Dos bairros para o centro, dos centros para os bairros, do mesmo jeito. Todas as linhas vão correr. A praça, a ramo-step, será o ponto de integração? O ponto de integração, onde as pessoas vão poder integrar e continuar aí. A gente sabe que depois desse recadastramento, a justiça eleitoral efetuou em 2020, as pessoas, a grande maioria começou a votar perto de casa, mas a gente sabe que tem muita gente que ainda não vota perto de casa. Então a gente não consegue nem estimar qual vai ser o movimento disso. Mas vamos fornecer isso, esse benefício para a população poder exercer seu direito do voto. Até porque no primeiro turno muitas pessoas não foram votar, né Flávia? A gente sabe que o transporte público é um meio de locomoção, é fácil para as pessoas que não têm condições ou se estiver chovendo, né? Exatamente, vai ser uma forma para a pessoa ir votar. Esse foi o intuito principal dessa medida que foi tomada. E alguns municípios como Campo Grande já adotou essa medida desde o primeiro turno, né? Sim, nós aqui não adotamos porque nós normalmente já não temos muito transporte no domingo. Então essa agora nós vamos ter. Então domingo das 7 às 17. Isso, das 7 às 17, de hora em hora.